E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque No baile ela mexe, 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 mexe Deixa o Jerry Smith instigado Aí meninas, essa daqui tá o ass Bunda, 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 bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda, 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 bunda pra baixo Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, 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 bunda pra baixo Bunda, 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 bunda pra cima Certa garota egoísta, deixa um pouco pra outra WM manda seguir, tu se acaba toda Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botou dele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca E depois faz carinho, botando ele na boca E depois faz carinho, botando ele na boca O baile ela mexe, 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 mexe Deixa o Jerry Smith instigado Aê meninas, essa daqui tá o ass Bunda, 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 bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda, 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 bunda pra baixo Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, bunda pra baixo Bunda, 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 bunda pra cima Certa garota egoísta, deixa um pouco pra outra WM manda seguir, tu se acaba toda Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca E depois faz carinho, botando ele na boca E depois faz carinho, botando ele na boca Aí na moral, quando eu escuto esse beat eu já tô ligado Mateus original que lançou mais um Não tem jeito cachorro, moleque é brabo Tchau